Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado de coisas vistas até aqui na playlist, com foco principal em navegação por pastas, a criação de pastas, criação de um arquivo de texto da forma rápida e também os comandos de copiar, recortar e colar. Para o auxílio desse vídeo eu vou estar usando a lupa, para quem não sabe, vem na pesquisa do Windows, que fica aqui do lado do menu iniciar, quando você clica uma vez ela abre, escreva lupa, telefone toca na hora do vídeo, clica nela, aí ela aparece aqui, pode minimizar, e apertar a bandeirinha do Windows mais, bandeirinha do Windows menos, segura o botão, tem o desenho do menu do Windows e aperta a tecla mais no teclado, para aumentar e a tecla menos para diminuir o zoom. Ok pessoal, vamos para o vídeo e não deixe de se inscrever no canal Hub Tecnologia e Negócios e seguir os nossos vídeos e as nossas playlists e também indique para os seus coleguinhas. Vamos lá pessoal, eu vou usar como exemplo um arquivo de foto que eu tenho aqui, que é um arquivo do tipo JPG, que é uma foto JPG, eu dei uma explicação para vocês sobre os tipos de fotos, poderia ser PNG, JPG ou BMP, Bitmap, eu vou ter uma JPG. Pessoal, eu venho na área de trabalho, vou até computador ou lixeira, dou dois cliques, botão esquerdo do mouse e aqui eu tenho as minhas pastas. Aqui eu vou trabalhar com a pasta downloads, tá bom? No curso nós costumamos trabalhar com a pasta documentos, mas aqui no meu computador pessoal eu vou trabalhar com a pasta downloads. Pessoal, observa sempre onde eu estou, barra de título lá em cima, na mesma barra que tem os botões minimizar, maximizar, restaurar e fechar, eu tenho o nome da pasta que eu estou, vale também aqui para a barra de endereço, que mostra a pasta que eu estou, a pasta downloads. Bom, alunos, visto isso, o que nós vamos fazer? Observar que numa janela de uma pasta, nós temos o nome dela na barra de título, na guia, temos alguns botões de navegação, voltar, pasta acima, nesse caso aqui atualizar, e a barra de endereço, e temos uma barra de ferramentas, com botão novo, os botões que não estão habilitados aqui, porque eu não tenho nenhum item selecionado, o botão classificar, o botão visualizar, e o botão esvaziar, no caso da lixeira, pasta downloads, etc. E algumas outras opções nessas três bolinhas. Bom, alunos, estando na minha pasta, eu vou criar uma pasta chamada fotos. Vocês podem vir na área branca da pasta, com o botão direito do mouse, escolher a opção novo, e depois a opção pasta. E aí ele aparece aqui, dessa forma, a nova pasta. Lembre-se, sempre que o texto está azulado, ele está selecionado. Significa que eu posso editá-lo, apagar, digitar, digitar por cima, tá bom? Ah, professor, perdi a parte para dar o nome, eu dei um nome que eu não queria. O que eu faço? Seleciona o seu objeto, seja uma pasta, seja um arquivo, procura na barra de ferramentas, o botão renomear. Não sabe que botão é? Deixa o mouse parado. Por um tempo vai aparecer o nome, com o item selecionado. O que é selecionar? Dar um clique, nesse caso, porque só tem um item. Se fosse vários itens, clica na parte branca, mantém o botão esquerdo selecionado, arrasta, segura e arrasta. Selecionei uma vez o objeto, renomear, posso digitar, ou, se você estiver na área de trabalho, botão direito do mouse, procurem mais opções, procurem a opção renomear. Renomear. e, acho, ele vai permitir que eu mude o nome. Alunos, quando vocês perderem a seleção, mas não sair da edição do nome, e esse cursor, o nome desse objeto que está piscando é cursor, para apagar o que eu tenho aqui, eu uso, quando o cursor, todo o texto está à esquerda dele, usem o backspace do teclado. Quando o cursor, tudo o que está para apagar, estiver à direita dele, usem o delete do teclado. Criei o nome da pasta fotos, apertei a tecla enter, para sair da edição. Dica bônus, ao selecionar o item, se eu apertar no teclado, a tecla F2, não é F, mais o 2, é a tecla F2, nós temos, 12 teclas F, que são as funções, se eu apertar F2, eu também posso renomear. Beleza? Pessoal, criada a minha pasta, qual é o próximo passo? Dar dois cliques nesta pasta, mais em cima do desenho, como está meu mouse, eu abro essa pasta. Alunos, antes de falarem, pasta vazia, sumiu tudo, não sei o que, entendam que vocês estavam na pasta download, e agora vocês estão na pasta fotos. Olha na barra de endereço, fotos, depois downloads. O último nome é a pasta que você está, nesse caso, fotos. Fotos aqui em cima. Dica avançada 2, já foi a do F12, quando você dá um clique na barra de endereço, ele dá a forma do endereço completa, como era na época do Windows XP. Você está dentro do C2 pontos, que é o HD, pasta users, pasta camal, que é o meu usuário, pasta downloads, pasta fotos. A partir do Windows Vista, ele criou essa visualização mais fácil, que permite que você possa até navegar, por exemplo, vou voltar para downloads. Agora vou dar dois cliques de novo. Tá bom, pessoal? Voltem para a pasta downloads, ou clicando aqui, no Windows Explorer, ou clicando aqui, no ATEC, que é a seta para cima, a pasta acima, ou clicando no nome da pasta. Alunos, uma vez em downloads, criem outra pasta, a pasta documentos. Agora, eu vou criar pelo nova pasta, pelo botão novo, da barra de tarefas, barra de ferramentas. Novo, pasta. Essa pasta vai se chamar, documentos. Ah, mas você já tem uma pasta documentos ali, eu posso ter outra aqui? Pode, eu posso ter várias pastas, com o mesmo nome documentos. Você só tem que saber, que ela está em lugares distintos. Tá bom, pessoal? Vou ter que saber, que ela está em lugares distintos. Tudo bem? Alunos, dentro da pasta downloads, nós vamos criar, um arquivo, documento de texto, simples, chamado, texto 1. Como que vocês vão fazer? Na pasta downloads. Na parte branca, botão direito do mouse, novo, novo, documento de texto. Aqui, ó. Ou, novo, documento de texto. Ele vai ser, o documento texto, espaço, 1. Alunos, não se preocupem, com esse ponto TXT. O meu computador, ele permite mostrar as extensões. Tem computadores que não. Tá? Isso é uma configuração. Eu gosto de mostrar as extensões. Nunca apague em uma extensão, porque se você apaga a extensão, descaracteriza o arquivo. Alunos, o arquivo está criado. Se eu der dois cliques nele, eu abro o editor de texto. Não existe nenhum texto. Tá? É só como exemplo. Agora, eu quero recortar, recortar, ou seja, cortar, tirar o texto 1 da pasta downloads, colar ele na pasta documentos. Como que eu vou fazer? Primeiro, na minha pasta downloads, eu clico uma vez sobre o meu arquivo, e vejo se a tesoura está habilitada na barra de ferramentas. Caso esteja com o objeto selecionado, clica nela. Clicou? Com a cinzentada seleção dele, abre a pasta de destino, onde você quer colar este arquivo. No meu caso, documentos. Dois cliques. Na parte branca, vejam que o colar está habilitado, ou botão direito do mouse, colar aqui, ou ainda mais opções, colar. Ai, professor, você complica mostrando todas as opções. Escolha a que você se sentir melhor. Eu tenho que mostrar as opções que existem que eu conheço. Alunos, vejam que agora na pasta documentos eu tenho o arquivo texto 1 e na downloads eu não tenho mais. Ou seja, eu recortei, eu tirei, eu movimentei a pasta downloads para a pasta documentos. Alunos, agora eu quero que a gente pegue aquela foto que eu tenho na área de trabalho e colhe aqui na pasta fotos. Se você ficou com a dúvida até esse momento do vídeo, pausa, volta, passa devagar e veja cada ponto do que eu fiz. Bem, agora nós vamos avançar. Alunos, vou diminuir o zoom. o meu arquivo de foto está aqui, essa foto bit.jpg e a minha pasta, agora que ela está aberta e eu não fechei, eu procuro aqui na visualização dela em miniatura. É a pasta downloads. Vejam que eu tenho outras duas pastas abertas, eu posso escolher cada uma delas, eu vou clicar na downloads. É a pasta que nós estamos trabalhando. Como eu não fechei, só minimizei. quando eu minimizo, ela vem para cá. Olha isso aqui, revisão de navegação. Pessoal, eu quero que esse arquivo tenha uma cópia aqui e uma cópia na pasta fotos que eu criei dentro de downloads. Recortar é tirar de um lado e colar em outro. Copiar é criar uma cópia e ter ela em outro lugar. Eu vou ter dois arquivos em lugares distintos. Como que eu faço? Quando eu estou numa pasta, eu tenho aqueles botões da barra de tarefas. Aqui eu não tenho. Então, eu vou ter que ser obrigado a ir com o botão direito do mouse, procurar a opção copiar. Caso ela não esteja aqui, vocês vão fazer isso aqui. mostrar mais opções ou aparece aqui embaixo. Às vezes ele aparece em cima. Vocês podem usar esse botão aqui, o copiar. Está na dúvida? Deixa o mouse parado em cima que ele dá o nome de todos os botões. Vem no copiar ou vem em mais opções. Aí ele muda a tela para o menu clássico. Copiar. Vamos lá na nossa pasta. Desculpa, acabei abrindo errado. É aí também pelo computador, mas ela já está aqui. Para que fazer o caminho mais longo? Voltem na nossa pasta. Procurem a pasta fotos dentro de downloads. Vejam que o botão colar está habilitado, porque eu copiei alguma coisa. Eu posso clicar nele ou eu posso clicar em botão direito do mouse. Colar. ou mais opção escolar. Agora anotem, pessoal. Deixa até eu diminuir a visualização aqui. Lembra que eu tenho para vocês? Então, quando apareceu o nome aqui, vou colocar para esse lado aqui. Alunos, agora eu tenho tanto na minha pasta fotos, dentro de downloads, o arquivo pitch, o jpeg, que é uma foto, quanto na minha área de trabalho. vamos abrir esse arquivo com dois cliques. Olha o que ele é. Ele é uma thumbnail de um vídeo de YouTube. Tá bom? Que é uma foto. Beleza, pessoal? Professor, e agora para eu apagar? Em vez de apagar os arquivos, vamos apagar tudo, de uma vez só. Não posso apagar minha pasta downloads, porque ela é uma pasta do sistema, mas eu quero esvaziá-la com seus conteúdos aqui. Eu vou selecionar os dois itens que eu criei. Olha eu abrindo uma visualização para pegar tudo já. Clica com o botão esquerdo do mouse ou do touchpad na parte branca da pasta, mantém ele pressionado, o famoso segura, arrasta o mouse até selecionar os dois, solta, botão, mantém o mouse aqui, aí vejam que a lixeira está habilitada. Ou eu posso apertar a tecla delete do teclado, quer mandar para a lixeira? Assim, apaguei as duas pastas que eu criei. Fechei a pasta downloads e com isso nós temos uma aula finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tirem comigo na aula, nos comentários do vídeo ou revisem o vídeo, vejam ele quantas vezes for necessário. Valeu e até a próxima.